Fim de semana bacana É tanto tranco e sulanco Que vem de segunda a sexta Que não dá pra relaxar Morena samba quebrando Faz o que quer nas cadeiras Não deixa o fogo apagar Que mais tarde é serenata Nossa noite é encantada Vai pintar logo o maior luar Pra passear, pra namorar, pra se amar Fim de semana bacana Com produção de primeira Tô louco pra me mandar Pra uma caixanga na praia Quatro passos da areia A nove passos do mar Morena samba quebrando Com fogo na frigideira Não deixa o rango queimar Dança, balança, transa, rebola Girando as cadeiras Não deixa o fogo apagar Que mais tarde é serenata No melhor da madrugada Vai rolar logo o maior luar Que espanta o mal Levanta o astral Sensacional e tal Quero ouvir você cantando Quero ver você sambar Quero ouvir você sambando Quero ouvir você dançar Fim de semana bacana Com produção de primeira Fim de semana bacana Com produção de primeira Tô louco pra me mandar Pra uma caixinha na praia Quatro passos da areia A nove passos do mar Morena samba quebrando Com fogo na frigideira Não deixa o rango queimar Dança, balança, transa, rebola Girando as cadeiras Não deixa o fogo apagar Que mais tarde é serenata Nossa noite é encantada Vai pintar logo o maior luar Será que dá? Vai ver que dá Vai ter que dar por coar Quero ouvir você cantando, quero ouvir você sambar Quero ouvir você cantando, quero ouvir você dançar Que mais tarde é serenata, nossa noite é encantada Vai pintar logo um raiolo, ah, será que dá? Vai ver que dá, vai ter que dar por coar Quero ouvir você cantando, quero ouvir você sambar Quero ouvir você dançando, quero ouvir você cantar Quero ouvir você cantando, quero ouvir você cantar